Da patinha, patinha só lando, patinha só lando, patinha só lando O Roque é o mais animado Tá aqui mãe, só um pouco pra vocês dois, que vocês já almoçam O coração tá comendo, ela não tá agora, porque a gente tá comendo Mas ela gosta de frango Eita, o Roque lando até o dedo, né meu filho? Agora, patinha só lando, a pata só lando, ela não dá, a pata se não tiver nada, então, o que dá? Acabou a comida, ela vem só lando Ei só lando, vem aqui Senta, 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 patinha Solange, patinha A pata só, dá a pata E fica com raiva da gente pegar, ela fica com raiva da gente pegar Deixa eu pegar, deixa eu pegar a pata da sol Me dá pata só, ai, me dá pata Me dá pata só, ai, amor de Deus Ai, sol, não pode não, sol Você puxou aqui com uma puxada mãe, ei Mua 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 Mua